Nos últimos dias a gente viu muitas informações vinculando o Christian, volante do Atlético, com outros clubes, né? Cruzeiro, Botafogo, Vasco. E cara, assim, eu vou fazer uma crítica ao Atlético e vou deixar muito claro a minha vontade de permanência pro Christian pra temporada que vem, né? Eu sinto que o Atlético, ele tá com uma visão que eu considero errada, tá? E não adianta no meio da temporada as pessoas que discordarem de mim virem concordar. Porque eu acho que o Atlético, ele precisa olhar mais pros jogadores que ele revela e ver um potencial técnico nesses jogadores, não de protagonistas. Isso eu concordo. Eu não olho pra um Christian e quero ver ele sendo protagonista do meio campo do Atlético. Eu quero que o Fernandinho seja o protagonista do meio campo do Atlético. Mas eu quero que o Christian seja um coadjuvante importante. Eu quero que o Christian seja um coadjuvante relevante. Eu quero que o Christian seja um coadjuvante capaz de ajudar. O que eu tenho certeza que o Christian é um jogador dinâmico, sabe? Participa bem das fases do jogo. É um cara que potencializa muito o Terães. A gente tem que lembrar que os melhores momentos do Terães com a camisa do Atlético foram com o Christian. O jogador sabe tirar o jogo da pressão, tem boa bola longa, chuta bem de fora da área. Tem um senso de protagonismo gigantesco. Tanto que já influenciou muito em resultados grandes que o Atlético teve. Tanto que já influenciou muito em resultados históricos. Como a retomada contra a LDU, né? Remontada, na verdade, contra a LDU, onde ele jogou muito bem. Então, assim, qual o sentido de negociar um jogador desse? Um jogador que, se bem tratado, tem potencial até de ir para a Europa, como já recebeu propostas. Não de um mercado principal da Europa, mas de mercados secundários. Eu não vejo sentido. O Atlético liberal, o Christian, é um atestado de vamos envelhecer o nosso elenco sem critério. E eu não vejo problema do Filipão querer envelhecer o elenco. Eu não vejo problema do Filipão querer ver um elenco mais velho, mais experiente, mais capaz de jogar jogos grandes e não sentir muito. Eu acho que faz sentido. Eu acho que realmente o elenco do Atlético é um elenco muito jovem. Mas quando você busca criar um equilíbrio entre jogadores mais jovens e jogadores mais velhos, você não abre mão do talento. O Atlético é um time que, em 2022, sentiu muito a falta do talento. Do talento do Christian, do talento do Vitinho, do talento do Abner. Que, em muitos momentos, eram deixados de lado por um jogo mais físico, por um jogo de mais embate, por um jogo de algo mais duro, assim, de se ver. O jogo do Atlético, em muitos momentos, foi engessado em 2022. Foi um jogo feio, foi um jogo ruim. E a gente não pode olhar para 2022 e enxergar apenas os bons resultados. A gente tem que enxergar também um desempenho abaixo. E esse desempenho abaixo, ele é uma realidade. E esse desempenho abaixo, a gente não pode ignorar, sabe? E abrir mão do Christian, eu sinto como se o Atlético continuasse optando por um desempenho ruim. Continuasse optando por um desempenho ruim. Sabe? E, assim, eu acho que o Atlético, ele deveria olhar para os jovens que ele tem participação ali, alguns direitos econômicos, e ver que eles podem ser bons coadjuvantes. E eu cito dois nomes. Um que está prestes a ser negociado, outro que já foi negociado. Nicolas Ibsuali. Eu sei que a maioria que entrar nesse vídeo, eles vão, assim, falar que eu estou ficando maluco. Porque são jogadores que têm zero o aval da torcida. Mas o Nicolas, um lateral maduro, um lateral seguro, um lateral que vem de boas temporadas, com a camisa do Atlético Inês, com a camisa do Atlético, com a camisa do Grêmio. Um lateral que consegue ser um terceiro zagueiro, um lateral que o Angus Mano jogou até no meio campo. Um lateral que, defensivamente, ele é muito seguro. Sabe? Um lateral que, pô, pode ser versátil ali, tanto na sua escalação, mas também poderia adiantar um Abner, por exemplo. Poderia adiantar um Pedrinho. A gente tem o Pedrinho ali, longe de ser esse lateral maduro. E a gente abre mão do Nicolas pra ele ir pro América, por uma grana irrisória. Ah, Thiago, mas o jogador não queria ficar, ele queria jogar. Mas aí também vai da comissão técnica, vai também dos dirigentes. Escalarem esse jogador, ou, pelo menos, apresentarem um plano de futuro pra esse jogador no Atlético. E não me venha com a questão de, ah, ele não tinha futuro. Todo jogador se encaixa de alguma maneira. Todo jogador tem potencial pra se encaixar de alguma maneira. Todo. E outro nome que eu falo é o Bissoli. O Bissoli, pô, vem de um bom campeonato brasileiro. Ah, mas ele só bateu pênalti. Mas ajudou ali o Havaí nos melhores momentos do Havaí ao longo do campeonato. E o Havaí teve bons momentos. E o Bissoli, assim, ele não vai ser o cara que vai te entregar 30 gols na temporada, nem 15. Mas ele vai ser o cara que ele pode entrar no segundo tempo, ajudar em questões pontuais. É um segundo atacante que pode te proporcionar um esquema tático um pouco diferente. É um jogador que gera bem apoio, faz o Atlético ficar um pouquinho mais com a bola. Tem um senso de decidir jogos que é interessante. Se tu pegar os jogos que o Bissoli já decidiu com a camisa do Atlético, Tu vai ver que esse cara, ele tem alguma coisa ali, sabe? Então, assim, eu sinto que o Bissa, ele se mostra um jogador que de alguma forma poderia ser útil. E agora, Botafogo, Goiás, Vasco, são clubes interessados no Bissoli. Pode ser o substituto do Pedro Raul no Goiás. Então, assim, eu sinto que o Atlético, bicho, deveria olhar pra esses jogadores com mais carinho, sabe? Da mesma maneira que os jogadores que estão voltando de empréstimo poderiam ajudar, como eu acredito que seja o caso do Luan Patrick, que é um zagueiro talentoso, um zagueiro de seleção de base, um zagueiro com histórico muito positivo. O Jajá. Puta, mas o Jajá tem casos de indisciplina? Tem, velho. Mas também vai do clube pegar um jogador indisciplinado e mostrar pra esse jogador que existe outro caminho pra ele fazer sucesso, sabe? O próprio Zé Ivaldo é um jogador que eu acho que deveria continuar. Um zagueiro que vem de uma boa temporada no Cruzeiro. Então, assim, sempre foi a cara do Atlético dar oportunidade pra esses jovens. Foi assim que o Atlético descobriu o Renan Lodi. Foi assim que o Atlético deu protagonismo ao Bruno Guimarães. E, assim, o Christian, ele, de todos os jovens que a gente tem no grupo, pra mim é um dos mais talentosos. Se não o mais talentoso. Porque, assim, é um moleque muito atual. O jogo do Christian, ele é muito atual. Hoje, o volante no futebol brasileiro e mundial, ele não é um jogador só pra ser uma peça que se encaixa num cenário ali de marcação. É o cara que marca e o Christian melhorou muito na questão da marcação dele. Mas é um cara que também sabe jogar. E se existe a expectativa do Atlético jogar com três volantes em 2023, o Christian é um cara perfeito pra esse esquema. É um cara que começou a carreira, inclusive, como meia, foi baixando. Mas é um cara que tem uma boa dinâmica. É um cara que tem uma boa chegada na frente. Tem uma boa infiltração. Poucos volantes no futebol brasileiro tem uma leitura de espaço como a do Christian ao ponto de chegar no ataque na hora certa, no momento certo, pra fazer gols. Pra invadir a área e fazer gols de cabeça, fazer gols de finalização. O Christian tem alguns gols assim com a camisa do Atlético. É um jogador, repito, boa dinâmica. A bola tá todo momento participando do pé do Christian ali, sabe? E ele distribui pra direita, distribui pra esquerda. E é um jogador que sabe jogar numa linha mais avançada. É um jogador que potencializa quem tá do lado dele. Isso eu acho muito interessante, cara. Jogadores que tem essa característica, que potencializam quem está do seu lado, são jogadores únicos no futebol brasileiro, minha gente. São jogadores únicos no futebol brasileiro. jogadores que não tem aos muitos. E, cara, como eu falei, o Christian potencializa Terence, o Christian potencializa Abner, o Christian potencializa Vitinho. No bom momento do Atlético com o Antônio Oliveira, foi o Christian ali que era um ponto de equilíbrio da equipe. A bola passava o tempo todo pelo pé do Christian. Com o Paulo Autorio, a mesma coisa. Com o Filipão, quando ele chegou, a mesma coisa. Então, assim, dar ao Christian uma oportunidade de ser desenvolvido em outro clube, eu acho que é, primeiro de tudo, um desperdício, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tá falando de um desperdício de um jogador de qualidade. Um jogador que poderia estar nos ajudando. Um jogador que poderia estar nos entregando um retorno técnico gigante. Então, assim, me preocupa essas situações. A informação que eu tenho é que, por enquanto, ele fica. A informação que eu tenho é que, mesmo com o interesse de outros clubes, por enquanto, o Christian permanece. Mas, pode ser, sim, que a gente enxergue que o Christian vai fazer a temporada 2023 em outro clube. Vai me frustrar bastante. Da mesma maneira que a saída do Nicolas me frustra, da mesma maneira, não, que o Christian me frustraria mais. Da mesma maneira que o Bissoli, eu enxergo que também poderia ser um jogador que tem a chance de ter um retorno técnico ali. Então, assim, o Atlético precisa olhar pra esses jogadores jovens com mais carinho, com mais entendimento dos retornos que eles podem dar. Que são retornos consideráveis, sabe? Obrigado.